Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Linguagem de Prevação, neste terceiro período do curso de Licenciatura em Informática. Sou formado em Sistema de Informação, mestrando Informática pela URSS e com experiência nas áreas de desenvolvimento, utilizando basicamente as linguagens C, Java, Python e redes de computadores, utilizando a arquitetura Linux. Nessa disciplina, vocês conhecerão os principais itens relacionados à programação, tais como estruturas de repetição, decisão, ponteiros, registros e funções. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o material disponibilizado para os alunos. É muito importante que cada etapa seja feita num prazo certo, para que você não seja penalizado por eventuais problemas relacionados ao estudo à distância, tornando mais importante a organização do aluno nesta modalidade de ensino. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos vocês!